Há mais uma aventura do Renan e a Branca de Neve Formando uma dupla E a captura dos coelhinhos da Páscoa da mamãe Eles estão procurando alguma coisa para detectar Amor, olha lá o frango lá pra mim A selva amazônica Detectando a presença do coelhinho E ele vive atrás da mamãe Só pensando em cenourinha O outro banha cinco vezes, mas fica sujo Entrevistando, vem cá Por que você se suja desse tanto? Vem cá, por quê? Tem medo do Tem medo de ser filmado E todo o público olhar pra ele Como é lindo da mamãe Muito fofo Ah, tu voltou para o público ver você? Foi? Hein? Olha aqui, meu povo Oi desse gato, como é bonito É amarelo Os coelhinhos comem de tudo Meus amores Mas eles comem muito, viu? Quem quer criar coelhinhos sabe Porque eles comem bastante Aí se nós não morar num local rural Aí tem que caçar matinho pra eles comerem Ou comprar cenoura Frutas ele gosta de goiaba Eles gostam de frutinha, né? Onde que eu brinquei dando as pipoquinhas pra eles Mas só foi uma brincadeira Mas eles gostam muito de verduras Verduras Só não pode comer alface Repolho eles comem Muitas coisas Verdurinha A diversão deles Cadê o outro? Tu nem trouxe esse brigadeiro Aqui é bom Porque eu gosto aqui Tem espaço Que tá limpinho Tá limpinho Eu gostei É mal feito aí Mas é do dono mesmo Que é Olha o céu Como tá lindo, gente Ah, que perfeição Olha Que coisa mais linda Lá vem o outro Olha, ele não quer ficar brincando aqui Não quer Ele gosta de ficar dentro de casa Ele já acostumou É porque o quintal era sujo aqui Como vocês já viram Que me acompanham No meu canal E aí ele deixa brincar pouco aqui Eu não gostava Dizendo que ele deixou comer alguma coisa Mas agora não Ele Olha, fazendo a pose pra vocês Olha Olha lá, minha filha Essa é que come Que é a nenenzinha da mamãe A gatinha Dorma a mamãe E a mamãe já dorme mais Eu porque eu pulo demais de noite E a mamãe não deixa A diversão do coelhinho da mamãe A contadeira de história Rose Mamãe gosta de contar uma boa história De repente E aí E aí E aí E aí